O Brasil registra 1.153 casos de feminicídio até julho de 2023. A média diária é de 3,81 feminicídios consumados no país. Os crimes foram distribuídos em 667 municípios de todo o estado e o estado do Mato Grosso do Sul tem um nível mais elevado de taxas de casos noticiados. A arma branca foi o método mais utilizado para cometer o crime. Domingo foi o dia da semana com mais ocorrências de feminicídio e maio foi o mês com mais feminicídios no Brasil. Na madrugada do dia 1 para o dia 2 de dezembro, a empresária Simone Sandra Rossi, de 39 anos, foi morta dentro de sua casa na cidade de Aripuanã. O principal suspeito é o seu namorado, Cleito Ramalho dos Santos, que morreu após se jogar do mirante Salto das Andorinhas também em Aripuanã. O delegado Eric Fantin vai nos falar os detalhes sobre essa tragédia. Lamentavelmente, na cidade de Aripuanã, a empresária Simone, muito conhecida e muito querida no município. Ela foi vítima de feminicídio na madrugada do dia 1 para o dia 2 de dezembro. Foi identificado como sendo o autor do crime, Cleiton, companheiro de Simone. Cleiton, tão logo a polícia tomou conhecimento da morte, Cleiton, provavelmente sobre efeito de substância entorpecente, se ele dirigiu até uma das cachoeiras da cidade. E lá estando, ele primeiramente exigiu falar com a mãe, com parentes próximos. Os policiais, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, conseguiram contato com a mãe do suspeito. Ele falou com a mãe. Os policiais até omitiram momentaneamente que a Simone estivesse morta, no sentido de fazer com que Cleiton não se jogasse. Mas, em determinado momento, ele pulou na cachoeira e, pela altura, acabou ceifando a própria vítima. É mais um caso de feminicídio, que nos deixa muito tristes, muito preocupados. Essa situação em que homens agridem suas companheiras com esse sentimento de propriedade. Isso necessariamente precisa acabar. E de que maneira foi feita a identificação do suspeito? Assim que a polícia tomou conhecimento, através de familiares, de que Simone não atendia as ligações, a polícia se dirigiu até o local. E lá chegando, já observou que o corpo, o corpo da vítima, já sem vida, que foi um obsídio, ela sofreu violência física durante a prática do crime. E Cleiton tinha passado pelo local e demonstrava estar muito agitado, muito preocupado. Portanto, e nesses casos de feminicídio, por óbvio, o primeiro suspeito é sempre eventual companheiro ou ex-companheiro, tendo em vista que, quando uma mulher morre, geralmente essas são as maiores causas que ceifam a vida das mulheres. Diante disso, a polícia iniciou as diligências no sentido de localizar e foi informado que ele estaria se dirigindo até esta cachoeira. Nós vemos que os casos de feminicídio, eles têm aumentado constantemente. O que a polícia tem feito a respeito? Aqui em Juara, tanto eu quanto a escrivã Luciane, nós trabalhamos com os adolescentes no intuito de educá-los sobre a necessidade de respeito à mulher. E no que se refere às mulheres, a gente faz um trabalho de conscientização para que elas consigam perceber os sinais de que aquele homem, aquele companheiro é um homem violento, é um companheiro que vai agredi-la, seja verbalmente, seja fisicamente, para que ela, identificando os sinais o mais rapidamente possível, ela consiga ter forças para se livrar daquela situação, daquele relacionamento tóxico e procure uma vida com um companheiro mais saudável, uma vida mais saudável do ponto de vista emocional. Simone não é a primeira e nem será a última vítima de feminicídio no mundo. Ela era conhecida como uma boa pessoa, de um coração enorme, uma boa mãe, uma boa patroa e muito querida por todos. São essas lembranças que ficarão em nossos corações de Simone e Sandra Rossi.